Obrigado, Enzo Ianni, pelas informações e a gente já está em contato com o secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulella. Secretário, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade em atender a CBN Campinas e um bom dia. Bom dia, André. Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Secretário, eu já pergunto, a gente já trouxe aqui por meio até do Enzo Ianni, ele que estava no bosque do Jequitibás, o parque segue fechado, e também o nosso ouvinte mandou aqui, o Adinal Pereira, mandou, sabe quando abre a Lagoa do Taquarau? Então, logicamente, ainda mais numa sexta-feira, todo mundo quer saber se os parques estarão reabertos a partir de amanhã. Já tem essa definição, já que a previsão era que hoje saísse essa decisão? Ainda não temos. Nós estamos discutindo isso com a equipe técnica e essa decisão do que poderá abrir e o que não poderá abrir será feito no período da tarde. A princípio, alguns bosques nós estaríamos mais tranquilos em abrir esse final de semana e depois durante a semana, né? E outros a gente ainda não tem tranquilidade pra fazer isso. Mas eu, daqui a pouco, vou entrar numa reunião com o prefeito, vou levar esse relatório e aí haverá uma decisão do prefeito. Tá, então já há um relatório pronto com relação à situação dos 25 parques e aí essa decisão vai ser tomada com base nesse relatório técnico que deve apontar aí áreas com maior vulnerabilidade de solo, encharcado e as árvores existentes. É, porque, na verdade, nós temos um indicador importante que é o índice pluviométrico das últimas setenta e duas horas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o índice do Instituto Agronômico, as últimas setenta e duas horas, está dando setenta e um milímetros. O CEPAGRE está dando quarenta e cinco milímetros. Então, por essa regra, que é uma regra da defesa, quando atinge oitenta milímetros no acumulado de setenta e duas horas, considera-se solo saturado. Como o motivo da queda das duas árvores foi saturamento ou saturação de solo, né? Bom, caiu a ligação com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, ele que falava, então, neste momento, né? Que daqui a pouco, até por isso que a nossa entrevista veio para dez e dez da manhã, porque ele falou justamente que teria essa reunião com o prefeito Dari Saad, onde a equipe do Departamento de Serviços Públicos vai levar esse documento e, pelo que a gente pode observar, há a possibilidade da reabertura de alguns parques e outros não. Como o próprio secretário falou, eu estou aqui com o CEPAGRE da Unicamp, nas últimas setenta e duas horas, 45,2 milímetros, secretário, como o senhor acabou de falar, né? Eu estou aqui com a página do CEPAGRE também e, pelo IPT, foi essa observação, esse laudo que constatou o encharcamento solo saturado. Então, o senhor falava desse documento e a possibilidade de análise aí da reabertura, de repente, de alguns parques e outros não. Isso, exatamente. Então, por esta regra, então, da Defesa Civil do Estado, do acumulado em setenta e duas horas, não haveria problema de reabrir. Porém, alguns parques, nós ainda estamos fazendo alguns trabalhos de prevenção e não seria adequado, então, nesse final de semana, abrir esses parques. Mas nós vamos discutir com o prefeito sobre isso para tomar uma decisão administrativa hoje, no período da tarde. Agora, até com relação a isso, secretário, a essa régua, né? Como medida, vamos colocar assim, mas, por exemplo, acredito, logicamente, né? Que os senhores também analisam a previsão, por exemplo, para hoje à noite, para amanhã de chuva, porque, segundo o CEPAGRE, ainda está quarenta e cinco, ainda está, digamos assim, mais tranquilo. Já, né? No Instituto Agronômico, já está, acho que o senhor já falou, em setenta e dois milímetros. É quase um milímetro. Então, já está chegando o próximo. Vai que, à tarde, o prefeito fala, não, pode reabrir e tal, tal, tal parque, só que, daí, à noite, né, cai aquela chuvarada. De quanto chover hoje, né? Tá. Porque, veja bem, no dia primeiro de fevereiro, o IAC, ele registrou sessenta milímetros. A contagem do acumulado de setenta e duas horas elimina o dia um, elimina sessenta milímetros. Por quê? Porque vai entrar um outro número hoje. Se esse número for bem menor que sessenta, fica ainda folgado o acumulado pluviométrico, né? Então, a regra é essa. É sempre o acumulado dos três últimos dias. Até que hora o senhor acredita que tem essa definição? Final da tarde. Acredito que até dezesseis horas deve sair, então, a decisão. Com relação à manutenção dos parques, o senhor já falou que alguns, né, ainda seguem sendo realizados. De forma geral, a Prefeitura e o próprio Departamento de Serviços Públicos conseguiu dar conta já de tudo? Ou ainda tem alguma região mais crítica ainda que demanda um trabalho maior? Olha, nós temos ainda muito trabalho porque nos dias dezessete, dezoito e dezenove de janeiro, nós tivemos a queda de trezentas árvores na cidade. Nós ainda estamos removendo árvores que caíram naquela semana. Então, o trabalho é intenso. Porém, nós destacamos duas equipes de podas para fazer esse trabalho preventivo nos parques, né? Nós estamos com uma na Lagoa do Taquarau e outra equipe está trabalhando nas escolas municipais, né? A Secretaria da Educação passou uma lista de prioridades e nós destacamos uma equipe para isso. No caso da Lagoa do Taquarau, André, o laudo do Instituto Biológico, ele recomenda que os eucaliptos circunvizinhos eucaliptos daquele que tombou sejam suprimidos imediatamente. Então, nós estamos fazendo isso agora. Nós estamos tirando cerca de 20 eucaliptos circunvizinhos daquele eucalipto que caiu. Isso, um eucalipto desse, ele tem que ser cortado em pedaços, ele é muito lento. Então, nós estamos avaliando se a gente consegue. É muito provável que não consigamos terminar esse trabalho até o final de semana. Mas nós estamos avaliando ainda. Secretário, outra questão até que os ouvintes também mandaram mensagens e a gente mesmo da CBN acompanhou e já cobrou isso e até numa entrevista com o senhor mesmo, né, que o senhor deu a informação com relação àquelas árvores lá na subida da glicéria e depois a abolição, aquele trecho, né, que elas seriam suprimidas. Eu até falei aqui no ar, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas que o senhor havia falado em janeiro. Eu falei, bom, é que não havia previsão de tudo que aconteceria. Então, acho que a prioridade foi outra. Exatamente. Mas tem uma nova previsão. Estava programado, André, para fazer esse trabalho dia 28 de janeiro. Por que programado? Caio, mais uma vez, só vamos ver se a gente consegue restabelecer. A gente já está até encerrando a entrevista com o secretário, mas essa foi uma demanda também, uma questão bastante debatida aqui na CBN, que os nossos ouvintes estão questionando, porque são mais de 20 árvores, se eu não me engano, aí com essa situação das raízes estranguladas e a gente está buscando saber se já é. Como o secretário falou, dia 28 era a previsão, mas pegou todo aquele período de chuva, secretário. O senhor me falava era dia 28, mas em função de tudo que aconteceu não foi possível. Então, André, estava programado para o dia 28 de janeiro. Por que programado? Porque essas árvores são 27 árvores do gênero albizia. O nome científico dela é albizia falcata. Ela é uma espécie africana de crescimento muito grande. E são árvores frágeis. Elas foram plantadas aí nos anos 70. E elas estão junto com a rede de alta tensão da CPFL. Então, nós temos que fazer esse trabalho junto com a CPFL, que precisa desligar a rede. O desligamento exige um aviso prévio, mínimo de 15 dias. Por isso, é um pouco demorado. Por que não foi feito dia 28? Porque dia 17, 18 e 19 caíram 300 árvores na cidade. Nós tivemos que cancelar. A própria CPFL pediu o cancelamento, porque ela estava com inúmeros endereços sem energia também. Agora, nós remarcamos, André. Vou dar aqui em primeira mão para você. Esse trabalho está remarcado para o próximo domingo. Domingo próximo. Agora, a prefeitura, junto com a CPFL, nós vamos fazer a supressão dessas 27 árvores ali da glicério com abolição. Esse próximo domingo, então. Quero agradecer o secretário Ernesto Paulella, secretário de Serviços Públicos de Campinas, mais uma vez pela disponibilidade em nos atender e respondendo essas questões. Ainda há bastante mensagens aqui, mas o nosso tempo não nos permite, secretário. Mas um bom trabalho aí para o senhor, viu? E boa reunião. Esperamos que seja feito melhor aí para Campinas. Um bom dia. Muito obrigado, André. É um prazer grande falar com você e com os ouvintes da CBN. Obrigado, secretário.